Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, estamos aqui direto do Rio de Janeiro E o vídeo de hoje, galerinha, vai ser um vídeo bem diferente Nós fizemos um passeio no Aquarrio, daqui do Rio de Janeiro E a gente queria mostrar tudo pra vocês Então, galerinha, esse vídeo é um vídeo um pouquinho diferente Então, galerinha, deixa o seu like e bora pro vídeo É, eu acho que é, acho que é de uma baleia É o que então, essa ossada? Parece ser uma ossada de baleia Parece ser uma baleia E esse polvo aqui é muito falso E esse é uma baleia, uma baleia, uma baleia, uma baleia, uma baleia Víde, amiga, víde Isso aqui eu acho que é um osso de baleia, amiga Eu acho que é uma baleia, uma baleia Ah, sim Ela é gigante, é o maior do que esse marco É muito grande Quem vê uma baleia nunca esquece Ai, que nervoso Olha só, tá aqui, tá bem Ai, mãe, que doloroso Olha que lado de caída, solitário Isolado, se isolado Olha isso aí Calma, tá escrito, não toque Eu não toquei? Tá Caíla, parece ser lindo Gente, que legal Nossa, aquele peixe, ele é muito legal Nossa, esse peixe aqui parece que ele tá fora Não parece que tá Ele parece que ele tá fora Aquele pequenininho, aquele pequenininho Olha isso, parece que ele tem que pegar Esse aqui parece que ele tá fora Ah, parece que ele tá fora Parece que ele tá fora Olha Parece que ele muito que ele tá fora Olha, menino Olha aqui pertinho, ó Nossa, esse tem bastante espaço pra ficar Tem outra ali Mãe, é focha Vamos ver como As conchas Aqui são as conchas e os moluscos Nossa, cada uma mais linda do que a outra Bonito, né, filha? Olha aquela filha Olha essa filha Olha essa filha Esse é igual dos filhos Aquelas conchas que a gente tava pegando Olha, é uma concha amarela Olha essa Concha bono, bono, bono Cadê o bono, bono? Ai, a cara é o grande Cadê a mulher? É uma raia É uma raia? Nossa, que lindo. Uau. A minha cara se pavou. Uau. Que legal. Ela parece que ela não tem molho. O que dela? Ela foi pra lá. Raiá. Ali. O que é isso? Eu tava gostando que ela vai... É uma raia tubarão. É isso aí. Parece uma raia tubarão. Tumaiá. É raia tubarão. Olha aqui essa aqui. Olha essa. Essa é preta. Olha, olha ela. Ela parece um olho de polvo. Parece mal. Isso aí. Olha que lindo. Olha aí, Ana. É um peixinho. Nossa, muito satisfatório. Olha esses bichos. A cara dela é que mais... Ah, essa aqui virou. Virou. Nossa. Aqui, aqui. Grande. Mas é um montão de peixinhos. É um montão de peixinhos. Olha aqui. Filho, isso aí, ó. O nome desse peixe é jacuare. Jacuare. Esse aqui tá grandão. Esse aqui. Não parece que a gente vai encostar nele. Cara, muito legal. Nossa. Tem um amarelinho ali, ó. Vira pra cá, Davi. Deixa a titia. Obrigada. Nada, meu amor. Imagina. Olha pra cá, amor. Caraca. É mídia. Ele tem cara de burro. É aquele. É aquele. É aquele. É aquele. É aquele. Ele tem uma cara de bravo, ó. É aquele. Ele tem cara de dábolo. Esse ali é do Nemo, né? Não é aquele que fica tentando. Tipo, o Nemo, botar a pedrinha. Aquele ali, ó. Cinza. E cara de bravo. Parece um dábolo. Não, ele sim, cara. Falou. Que legal. Deve ficar gostando. Ai, menino. Nossa. Isso é um peixe? Agora não é um saco. Isso é um peixe? Cadê, amor? Parece que ele tá ficando assim. Não é não, filho. Alguma coisinha que falta dele. Não, não. É um peixe. É um peixe. É um peixe. Cadê o nome dele? É um crustáceo. Cadê? Olha isso! É tipo o santo. Ei, Mimi. Gente, olha o tamanho. Quer ver, Otávio? Fica ali, fica perto. Vira pra cá. Olha o tamanho perto dele. Olha ali. Bonito aquele ali, né? Olha isso aqui também. Sim, sim. E aí, Tavim? Vocês entrarem aí dentro? Opa, não. Eu consigo entrar num peixe? O que será que eles comem? Peixes. Tá. É aquele peixe ali, parece que tá descansando. Bora ver, ó. Estou aqui mesmo. Olha pra cá, amor. Esses são muito pequenos. Esses são pequenininhos, mas a casa deles é bem legal. Não, mas é um peixe. Ó o povo. O povo tá todo esquisito. Acorda! Poxa, que pena. Vocês olham encolhidinho. Só tem uma estrada ali, ó. Gente, o povo tá ali escondidinho. E aí, Otávio? Um tubarão. Ô! Toma na casa. Legal. Deu uma nadulada no outro. A Micaela. Olha o bicho. Olha o bicho. É um bicho que eu tenho praia. Mentira. Eu tenho esse bicho. Eu tenho esse peixe. A raia cai em cima desse peixe. Ele tentou... Ele tentou... Eu tô rolando. Isso aí não é o peixe gato? Parece bagelho. Parece o peixe gato. Não dá. Pirarara. Pirarara. Não parece o peixe gato. Como é isso? Peixe gato. Peixe gato. O peixe gato. O peixe gato. Tá ali. O peixe gato. Deixa eu parar de passar o nome dele. Não, o peixe gato não conhece não. Ó, aquele ali é o pintado. Não volta. Filhos, aqui é o peixe gato. E esse aqui? Não, o peixe gato. Também? Eu tinha um peixe gato. Acertei. Caramba, o peixe gato é grande mesmo. Então, pra você ver os peixinhos. Vem ver. Ele parece... Vai, vai fazer o peixe não. Você acertou. Ó, a mimi tá sabendo dos peixes. Olha, o peixe gato é grande. Olha a mão da gente. Mãe, aquele ali parece o peixe lua. Não, aquele peixe lua. Será? Parece o peixe lua. A Dory. A Dory. A Dory. Um monte de Dory. A Dory. Que legal. Cara, é muito linda. Fica ali, amor. Vamos tirar uma foto. Senta ali. Nossa, ele novo naquele ali. Assim, ó. Esse é o peixe. Olha o peixe Dory. Olha lá. Olha a Dory. Agora, cadê o tempo? Olha isso aqui. Olha ali. Olha isso. Olha o que falou. O peixe voou. É o peixe voou. Ali, olha o peixe voou. Não, não é o peixe. Ele vai passar. Olha, esse ali. Tá bom, esse peixe. Esse peixe. Mãe, vai fazer o peixe. Meu Deus. Deixa eu fazer o peixe. Ai, meu Deus. Misericórdia. Olha o tamanho desse peixe, meu irmão. Meu Deus. Tem um tubarão lá embaixo. Ai, meu Deus. Olha o tamanho. Tem um tubarão. Oitavo de Deus. O que é o peixe? 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 Não, é isso? Não, não é a raia. É uma chamanda. É uma chamanda. É uma chamanda. Eu tenho. Cara, olha isso. Olha ele que é o peixe. Ai, olha isso. Deixe o peixe do lado. Não, é o tubarão. É uma penetração. Não, não. É um cardume. É um cardume. Mimil, né? O tubarão tá aqui, ó. Ele vai passar aqui. O tubarão voou. O tubarão voou. O tubarão voou. Olha que tubarão voou. A gente dá pra passar ali dentro. Oh! 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 É pra ver lá! Passaram. Ah! 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 Eita! 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 Ai! Ai, essa foi legal. A gente pode passar por ali dentro? Não sei, acho que sim. Nossa, impressionante. Nossa, que tamanho de bicho, cara. Olha o tubarão. Olha o tubarão. Ele vem, ó. Ele vem, ó. É o líder. Ele vem. É o líder. Uau! Uau! Olha os dentes, Otário. A gente vai chegar ali, Otário. A gente vai chegar ali. O tubarão tá lindo! O tubarão tá lindo! O tubarão, na verdade. Olha o tubarão, na verdade. Olha o tubarão! Olha! Tá lindo! Olha o tubarão! Olha o tubarão! Olha esse cara, que lindo! Olha o tubarão! Olha o tubarão! Olha o tubarão! Olha o tubarão! Muito lindo! Aqui, ó. O vídeo pra você e pra mim. Quer dizer? Vamos, filho. Vamos, vamos, vamos. A gente vai também. Você tá vendo? Sim. Obrigada. E aí, amor? Que lindo! Otávio! Nimi, olha pra mim! Tchau! Ai, gatinho! Mãe! Mãe! Eu vou cuidar um doce colorido! Tchau! 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 Que lindo! Tchau! 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 O que você está passando aqui? Olha isso! Olha o da trás! Olha a porta! Vamos? Aquela raia! Aquela raia parece que está fora de mim! Nel? Ele está na Nel! Que coisa mais linda! Ai gente, é sério! É aquele negócio! Aquele negócio! Está muito firme, né? Gente! O Nemo pede pra mim! Isso aí é água viva também! Ai gente, muito lindo! Olha ali! Esse negócio aí também é água viva! Hum! Hum! Muito feio! O Nemo pede-sebrão! Pede-sebrão! Cara, a coisa mais linda! Os caras são muito pequenininhos! Os caras são muito pequenininhos! O cavalo-marinho! O cavalo-marinho! Vamos ver o cavalo-marinho! O cavalo-marinho? O cavalo-marinho! O cavalo-marinho! Olha! O cavalo-marinho! Isso mexe! É! É um bicho! É um bicho! É um bicho! O cavalo-marinho! O cavalo-marinho! Olha! Mexendo! O cavalo-marinho! É um bicho! 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 É muito lindo! A minha mãe ia querer comer isso daqui! Olha! Olha! Então! Então! É isso que eu tava falando com a minha mãe! Mãe, isso aqui não parece? Isso aqui não parece? Esse negócio que os japonês comem! Não! Eu acho que é isso mesmo que eles comem! Eles comem isso, sabe o que? Com molho show Olha aquele lá Verdezinho Não, aí é onde saiu o fundo Ah, tem Olha aí Ele vai ficar Ele vai meter a fogada Olha a cor dele Esse aqui é muito legal Mas é que ele ficou branco Não sei, ele Isso é diferente Não, eu sei Ele vai começar a virar preto e branco Eu queria um agora e bater esse peixinho aqui Igual esse Eu acho O gol de fogo 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 Lembra? Não, tira uma foto Tira uma foto Tira uma foto Tira qual, amor? Desse Com um chifre e com um rabo vermelho A gente tem esse É o gol de fogo Tirou? Eu tô filmando Não, tira uma foto Olha aquele ali Olha aquele ali, que lindo Caiu Ele é estranho Ele é uma pessoa preta Sabia que o cavalo marinho é os homens que põe os ovos? Eu sei Eu sei O cavalo marinho Ele tá feio Ele tá feio Cara, muito legal O que é isso? Isso é um Intruso Intruso Sempre tem um posto Olha lá, tem um lá na parede Olha lá Olha na parede Olha que o outro saindo ali Olha que o outro saindo ali Olha que o outro saindo ali Se inscreve no canal Um super beijo pra toda a galerinha da turma E até nesse próximo vídeo Valeu galerinha E até nesse próximo vídeo